Vai o Célio, autorizado, bateu para o gol! Um da chácara da Cássia, o Célio! Emerson, Cézinha, caiu, foi marcado o pênalti! E foi marcado o pênalti! O Lopes, número 6, foi expulso, o jogador a menos a chácara da Cássia, vai Almir para a cobrança, autorizado, correu Almir, bateu no canto, o gol! Gol! O do Jaquetá, Almir, número 5! Almir! Almir! Lançamento na área, batida para o gol! 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 Do Jaquetá, Cézinha! De perna esquerda, a bola foi no ângulo! A bola foi no ângulo! Gol!